Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutos de guerra. Hoje vou falar pra vocês um jogo que eu já fiz o unboxing e hoje eu quero falar pra vocês, depois de jogar, o Sereias. Então vou dar uma visão geral aqui, mas já adianto que eu curti o jogo. É aquele jogo de carta mais rápido ali, ele vai de 1 a 6 jogadores, tem uma duração de 30 minutos. Mas é aquele joguinho assim, do Jorge e da Sabrina. Aquele joguinho bom assim, pra você abrir uma noite de jogos. Ou então, acabou o jogo principal, ainda tem um restinho ali que é um joguinho mais leve pra jogar. Então o Sereias aí fica a dica de um jogo. Vou explicar um pouquinho dele aqui. Eu já fiz o unboxing, mostrei um pouquinho de como é que ele é. Mas a gente tem aqui Sereias, né? Que elas têm aqui uma cor. Elas podem ter outros símbolos aqui também, ó. Vou mostrar algumas aqui. Então, por exemplo, essa daqui tem um ventinho aqui embaixo, tá vendo? Tem outras que tem uma lunetinha, ó. Como essa daqui. E esse aqui é o baralho que a gente fica com ele. Vem as cartas dos jogadores vender esse baralho aqui. E aí tem umas coisinhas legais, como esse tapa-ouvido aqui, né? Tem uma rede, né? Então ele tem efeitos especiais também que você pode estar utilizando. Tem aqui os golfinhos, né? Tocando ali, uma serenata. Tem aqui a fantasia de mariarte. Ah, é muito boa essa carta. E aí tem também umas sereias especiais. Essa daqui que é tipo um símbolo coringa. Tem uma outra aqui também que ela não serve. Que ela é a sereia abissal. Já vou comentar sobre ela quando eu comentar aqui sobre os barcos. Que é essa daqui, ó. É mais sinistrona aqui, ó. Tá? Então, qual que é o objetivo do jogo, né? É você conseguir mais chapéus. Tá? Então, tipo esse aqui, ó. Né? Dos marinheiros, né? Então você tem que cantar os navios, né? Então você tem os navios. Opa, caiu aqui. É, você tem aqui as cartas de navio. E aí, como você pode ver, tá vendo? Ela tem aqui em cima o símbolo, né? Qual que é a sereia que você tem que descartar. E quantos chapéus ele vale aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, esse aqui que vale mais, ó. Tá certo? Ele tem uma interrogaçãozinha aqui, ó. Que significa que tem que ser uma carta amarela e uma outra qualquer. Tá? Além disso, tem os navios caçadores. Que são esses que tem essas lancinhas aqui. Aí é pra isso que a... Então, esses aqui, ó. Eles já querem caçar as sereias, né? E aí eles fazem que, enquanto eles estão em jogo, esse símbolo aqui, ó. Você não pode mais jogar cartas daquele tipo. Então, esses navios aqui, ó. São esses aqui que você vai usar a abissal. Pra você pegar um navio normal, pra você cantar ele, né? Cantar pra ele, você tem que descartar essas cartas aqui em cima. E pra você pegar um navio caçador, você tem que descartar três iguais, né? Ou uma abissal, que conta como duas. Então, uma e mais uma abissal. Que é esses garfinhos aqui. E aí, o que é legal nesse jogo, que eu gosto muito, é quando você tem vários outros efeitos. Você tem vários combos que você pode fazer, né? A versão do financiamento coletivo vem aqui, ó. Com os barcos diferentes, como esse holandês voador aqui. Tem um outro também, ó. Esse aqui é o Barco Cidade. Bem legal a arte, bem legal também. Tá? Que vai dando uns efeitos especiais. Então, você tem ali os equipamentos ali. Tem umas cartas aqui que são opcionais. Que são esses polvos DJs aqui, ó. Que eles... Quando eles estão na mesa, eles diminuem o tamanho da mão do jogador. O tamanho máximo da mão. E você pegando ele, ele não conta como barco. Mas ele pode contar pro set collection. Então, assim, vai deixando o jogo mais estratégico. Porque, às vezes, não adianta você terminar o jogo rápido com pouco ponto. Você tem que ter ali um equilíbrio entre maximizar a sua pontuação e acabar antes que você dê a chance dos seus adversários pontuarem bastante. Então, eu achei ele bem interessante por esse equilíbrio aí. Essa existência aí de vários efeitos especiais que você pode ir jogando ali pra tentar ir manipulando ali o jogo pro seu lado. E, às vezes, até tentando dar uma prejudicadinha de leve ali nos outros jogadores. Então, pessoal, indico aí pra vocês conhecerem o Sereias. Bem legal. Acabou de entregar aí no financiamento coletivo. Acredito que as lojas devam estar começando a receber também daqui a pouco. Tá? E é um joguinho bem legal. Né? Nacional aí da Potato. Que tem sempre trazido jogos bem legais aí. Nacionais aí. Tá? E fica a dica aí do Sereias. Certo? Então, um abração. E até o próximo vídeo. Tchau.